Música Aqui é só um sonho Que eu sonhava em ver eles soltos assim ó Olha que maravilha Olha que alegria gente Olha aí Olha lá Olha aí que maravilha A gente vê os bichinhos soltos gente Tem que soltar solto aí por todo canto Tem galinha solta aqui gente Eita pelado Tá ali na maior alegria Ciscando mais suas namoradas Seus filhos aí do lado A família tá abençoada E eu tô aqui na batalha ainda ó Do galinheiro Limpando E organizando Mas tá finalizando hein Quando tiver tudo prontinho aí gente Vou mostrar com exclusividade pra vocês um vídeo maior Já tem água Falta só torneira Já tem energia Já puxaram Falta só instalar E é isso A minha Alegria era ver eles soltos aqui ó Daqui a pouco eles entram pra dormir Já estão acostumados E aqui tem terra pra eles andarem Mamãe tá ali com seus filhotes Tem outra aqui dentro E é isso O que vocês acham? Como é que tá ficando aqui? Um galinheirozinho de busca pé Tá pronto não tá gente? Tô finalizando Mas tô feliz Tô fazendo uma limpeza aqui agora Suja muito Mas vocês vão ver Quando eu finalizar aqui Com as galinhas tudo já Já aqui No galinheiro A vida é essa gente A vida é simples Que eu amo Se Deus quiser Eu vou construir aqui ó Nos fundos E é isso Já tem energia Já tem água Agora é só Pedir pra Pai do Céu Que abençoe mais um pouquinho Pra gente começar a construir a casinha E é isso Ô gente Espera aí até o próximo vídeo gente Que Eu tô na correria pessoal Mas Mas quando eu tenho um tempinho Eu venho Fazer um videozinho Pra vocês Bastante casa Já aqui gente Ó Construindo Bastante casa Tem uma construindo aqui Do meu lado Tem outra Bonita Lá na frente E eu tô aí A Blue Eu fiz uma casinha Pra ela aqui ó Isso aqui é pra ela Amarrar ela Pra corda correr aqui Ela tá ali Ó o jeito dela E aí Blue Ó o jeito dela Ela é danada gente Eu amarrei A água Porque ela vira o baldo Amarrei Ela já tentou virar ali ó Improvisei Essa coisa Pra ela comer Vou botar a comida agora Porque ela rasga tudo Ela quebra tudo Então eu preguei Esse negócio aí no tronco Pra botar a comida dela Né Blue Nega linda E é isso Tô limpando aqui Tô limpando Vou tirar essa bagaceira E jogar dentro do galinheiro Que é pó Elas adoram Né lindo né gente Olha aí Toda ciscando gente Que alegria dessas galinhas Isso que eu queria ver Até o próximo vídeo Vídeozinho curto Só pra mostrar um pouco Como é que tá ficando aqui Tá gente Quando tiver pronto Aí vocês vão ver Tchau queridos Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau